para você que quer ajudar a manter nossos animais resgatados saudáveis e felizes as informações estarão na descrição do vídeo pessoal quem lembra dela aqui a Lilica faz tempo que ela não aparece aqui no canal né Lilica Liga Oi Fia toda folgada né Fia arrumou um lugar para deitar aqui próximo do daqui né da porta porque tá calor ela é peluda né Fia ela tá gorda também minha vida é gorda pessoal olha quem chegou a roupinha cirúrgica já colocamos roupinha cirúrgica ela tem que estar esperta viu gente ela tá bem esperta né mãe ela tá esperta pessoal aqui o que a gente vai dar para ela ó de pirona o meloxicam que é anti-inflamatório esse daqui endronil acho que é não em ironil acho que é assim que fala não sei falar não sei pronunciar o nome né que acho que é antibiótico se eu não me engano passar o álcool 70 no como que fala na cicatriz dela né nos pontos muita gente vai falar que vai arder mas arde um pouquinho porém cicatriza rápido e eu vou dar vitamina também para ela para ela poder né ficar mais fortinha e comer bastante pessoal aqui ó a gente colocou na carne tá na bolinha de carne para ela comer porque ela é ruim de tomar remédio e vamos dar para ela dar o primeiro comeu aí e pega ela no copo para poder buscar para ele ó gente pode me colocar um pouco vai arder bem pouquinho tá mas é por bem porque cicatriza rapidinho então tem que limpar então pronto agora é só para roupinha de volta que eu faço pra você só se movimentar lá no peça é só pra falar de juventura e tipo isso aqui é só para mim donner muita vergonha mas isso vai adigtando aqui e aí eu vou botar aqui para mim hela a pé você quer colocar um tempo assim e aqui no isso aqui vai wrap uma coisa parede aqui ó eu vou dar uma coisaать eu vou sobre bom que eu vou dar um tempo aqui ó eu vou dar um tempo como voltou aqui pra mim aqui ó a Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto